Música 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 Tá com o Sem Censura Pará de todas as tardes pra você aí de casa E você pode participar conosco, porque hoje a gente tem sorteio pra você Tayana, como é que faz pra participar? Para participar é muito fácil Basta mencionar a gente no Twitter com o arroba Sem Censura Pará Ou através do WhatsApp no 988957957 Tô esperando sua participação E a gente volta a esse bloco falando se é possível amar a obra e odiar o artista Para responder essa pergunta, recebemos o professor doutor em estudos literário Paulo Maués, que tá aqui com a gente Porque há décadas essa situação é travada nos meios acadêmicos e em rodas sociais Boa tarde, Paulo. Bem-vindo ao nosso programa Boa tarde, André. Muito grato pelo convite. Boa tarde pra todo mundo que tá assistindo a gente Esse é um tema bem intrigante Que, na verdade, assim, é super fácil de resolver, mas ao mesmo tempo fica muito complicado, né? Isso tem muito a ver com a formação leitora, né? A gente tem uma formação de leitores um tanto quanto deficitária Que não separa muito bem o que é biográfico do que é bibliográfico Mas é possível gostar da obra e não gostar do sujeito biográfico, né? Assim como também tem gente que a gente adora, mas que não gosta da obra Isso não acontece sem problema Isso não é raro de acontecer É comum? Bastante comum Então, sobretudo no âmbito estudantil, né? Tem gente que conhece determinadas obras e passa a gostar Mas quando descobre um pouquinho mais a respeito da biografia do autor Passa a ter uma certa restrição Sem necessariamente descartar a obra E isso acontece muito não só na literatura, também no cinema, na música? Na arte como um todo, eu diria que na vida como um todo, né? O que a gente produz nem sempre está em acordo com o que é a nossa biografia E acho que também as pessoas têm que entender um pouquinho melhor As particularidades da arte, sobretudo, né? Que a arte não tem compromisso com nada, né? Nem com a verdade, muito menos com moral, bons costumes Então o sujeito, quando cria, tem liberdade para mostrar no texto literário Inclusive aquilo que ele não é, até o avesso do que ele é E aí, essa que é a questão Acho que falta um pouquinho de instrução no sentido de separar as coisas De entender a natureza do texto literário Sobretudo, né? Já que a gente está tratando de literatura, né? Então nós devemos saber separar isso Sim, no âmbito da pesquisa, o que acontece? Eu sou pesquisador de literatura Para mim não tem muita dificuldade nesse sentido Porque a minha postura é logo de matar o autor, né? O autor... Essa é uma tese acadêmica de Roland Barthes, Michel Foucault Que é a da morte do autor O que me interessa não é o que o autor quis dizer propriamente Não tem nada... Essa não é uma preocupação minha O que me interessa é o que o texto diz Então o autor, na medida em que ele publica Ele perde a autoridade sobre aquele objeto E essa autoridade é passada para o leitor Nós, leitores, somos tão ativos na concretização da leitura do texto literário Quanto o próprio autor foi na elaboração daquela arte Tem diferença na sua opinião como professor de literatura E na sua opinião pessoal? Você continua consumindo trabalhos de autores assim que você acha problemático? É, ultimamente eu acho que o grande tema Tem sido uma série de polêmicas em torno do Monteiro Lobato Sim O Monteiro Lobato é racista e não sei o que lá, e não sei o que lá Essas informações biográficas podem proceder Tem gente que já me apresentou, inclusive, tem cartas dele Bom, eu não vi as cartas, me falaram que havia cartas Mas se a gente for apreciar uma personalidade... As cartas dele fomentando a escravidão Não a escravidão, mas suscitando uma postura racista Mas se a gente observar na década de 20 do século passado Quantas e quantas personalidades tinham uma postura racista No momento em que o racismo não era criminalizado Isso é coisa recente A gente não pode ler um autor fora do seu tempo Senão nós não leríamos mais os autores naturalistas Que apresentam, inclusive, o Aloysio Azevedo, por exemplo Defende uma tese absurda Que a gente sabe que hoje é absurda Mas que na época era até científica, era do clareamento Se a gente cruzar branco com negro De modo intermitente Vai chegar um momento que todo mundo é branco E olha, deu no que deu Nós aqui no estúdio, cada um temos uma cor completamente diferente da do outro Então a gente vai descartar essa produção artística Que tem uma importância, uma relevância naquele momento histórico E que contribuiu para a nossa tradição literária Essa é uma questão a pensar A militância é importante Nós temos que combater posturas discriminatórias em todos os sentidos Então é problemático o Monteiro Lobato dizer, por exemplo Por meio do seu narrador Que a Dona Benta Que a Tia Anastácia é uma negra de estimação É problemático Mas está localizado naquele tempo Entretanto Aquele contexto E é inadmissível que nós digamos isso hoje Aí isso que não tem condição alguma Mas entender a obra no seu tempo, no seu local É outro departamento É, e eu tenho aqui já uma pergunta relacionada a isso A obra do Sítio do Picapau Amarelo, por exemplo É uma obra que sabemos que é recheada de comentários racistas Você acha justo boicotar a obra ou é uma adaptação da história seria a ferramenta ideal para a atualidade? Bom, aí aqui a gente parte Vamos criar um parâmetro Ler Monteiro Lobato é um direito que todo e qualquer cidadão tem Assim como tem o direito de ler qualquer autor Na medida em que eu posso usufruir desse direito ou não O leitor decide se ele vai querer ler, se ele não vai querer ler Uma coisa incontestável Monteiro Lobato contribuiu para a formação leitora de gerações e gerações de brasileiros Aí o que acontece? Reescrever Monteiro Lobato, como o Valsir Carrasco fez, não é mais Monteiro Lobato Então, acho que a grande questão é instruir o nosso leitor, o nosso estudante Para deixar bem claro o que é uma coisa, o que é outra E eu venho do âmbito da leitura da arte literária, da literatura Então, é uma certa abominação em relação a expressões como leitura obrigatória Porque o obrigatório já afasta o leitor Tendo em vista que o leitor se constrói num plano de instrução e de prazer Nunca vi prazer obrigatório Então, é meio esquisito isso E o que acontece? A gente tem que deixar o nosso aluno à vontade para decidir se vale a pena Até por curiosidade, essas polêmicas são importantes também Porque eu aposto que muita gente que ignorou Monteiro Lobato foi ler Monteiro Lobato para saber Para se certificar É importante, tem uma expressão que se usa ultimamente por conta das redes sociais É treta, tem outra lacração, não sei o que Isso eu acho super importante porque traz à tona o tema No outro dia um youtuber famoso chamado Felipe Neto Falou mal do Monteiro Lobato, do Monteiro Lobato, do Machado de Assis O uso do Machado de Assis na sala de aula Isso gerou um fuzuê, foi um falatório Ou seja, dificilmente se falaria normalmente do Machado de Assis Se não houvesse essa intervenção dele Que para alguns foi positiva, para outros foi negativa Até fiz um vídeo no meu canal dizendo Olha, tem pontos positivos, pontos negativos Ponderando, né? Paulo, chegou participação do pessoal de casa Alana Pinheiro, do Bairro do Guamá Quer saber se você não acha que essa preocupação com a vida e obra de um autor Está relacionada mais à atual geração das redes sociais É, tem um lance Obrigado pela pergunta, é muito oportuna Tem um lance, assim, de fofoca literária, sabe? A coisa que há muito tempo estava superada E parece que agora está vindo a baila, né? É um interesse maior pelo que o sujeito fez O que ele pensava E a literatura fica em segundo plano Ela tem razão nesse sentido Parece que há um espelhamento entre a postura nas redes sociais E a postura diante de um texto literário O que é uma coisa muito estranha, né? Já que vocês falavam agora há pouco de mobilidade É similar a andar de carro, né? Você está na frente do computador, as coisas vão passando É muito acelerado E o texto literário é andar de bicicleta ou andar a pé Aproveitando a deixa do pessoal que estava comentando a mobilidade Eu leio o texto literário sem pressa alguma Sem agonia alguma Porque eu quero observar os detalhes E os detalhes, quanto mais aparentemente desprezíveis Mais importantes são O nome de um personagem é uma chave muito maravilhosa no texto literário E aí eu instrumentalizo meus alunos para perceberem esses detalhes Que para a maioria das pessoas é o buraco na rua Passou por cima, tudo bem Mas só que numa postura de leitor mais efetivo Não passa em branco Temos mais participação, Tayana? Sim, a Ana do Bengui comentou aqui E se o autor ainda estiver vivo Como nos casos de transfobia da J.K. Rowling Escritora de Harry Potter Não é certo que a gente cobre posições adequadas dos autores Das coisas que a gente consome hoje em dia? Aí é um caso à parte, né? A gente está lendo um texto recente De alguém que ainda está aqui E que, portanto, é responsável por aquilo que escreveu Nesse momento, nesse contexto Isso acho que é padrão, né? Acho que todo mundo O Saramago era muito interessante nesse sentido Ele não admitia essa postura de morte do autor Ele, inclusive, dizia Eu me responsabilizo por tudo aquilo que eu escrevo Na verdade, todo autor se responsabiliza por aquilo que escreve Mas por aquilo que ele escreve no tempo dele Não se pode cobrar de autores românticos O mesmo tipo de uso da linguagem Que autores modernistas fizeram, por exemplo Seria anacrônico, seria absurdo E aí a pergunta procede Na verdade é uma pergunta muito mais afirmativa do que interrogativa, né? Paulo, eu queria que você falasse para a gente agora um pouquinho Sobre essa sua última obra que você trouxe aqui para a gente E falasse para a gente Você vai destinar para sorteio hoje? Esse livro vai para alguém que está assistindo, né? Alguém vai sair abraçado com a Nhanga, Curupira e Mapinguari Que são os protetores da natureza Esse é um tema muito oportuno No momento em que a natureza está sendo devastada, destroçada E outros adjetivos que a gente poderia usar Passar a tarde inteira usando adjetivos, né? Nesse sentido E esse é um trabalho que eu desenvolvo desde 1999 Eu trabalho com literatura erudita, né? Com autores como Inglês de Souza, Adalcio de Jurandir No âmbito nacional tem Machado de Assis, Guimarães Rosa Nelson Rodrigues Olha, Nelson Rodrigues, né? Biografia altamente polêmica, extremamente reacionária Eu leio o texto dele com um prazer intenso E vendo, sobretudo, uma postura de transgressão Vou lá, separei o autor da obra Não me interessa o sujeito, Nelson Rodrigues O que ele fez, o que ele pensou O que me interessa é o que está escrito E aí o que está escrito me diz muito, né? Agora, claro, essa é uma postura particular, né? Essa é a sua última obra? Esse trabalho foi o mais recente Faz parte de uma coleção chamada Lendas Amazônicas O primeiro livro se chama Cobra Grande Terror e Encantamento na Amazônia São oito livros Esse é o segundo, que teve o apoio da Aldir Blanc Foi do ano passado E, além de histórias que eu coletei Tem também levantamento bibliográfico, evidente, né? Um trabalho científico precisa apreciar o que já foi dito sobre o tema E tem interpretações a respeito daquilo que eu consegui levantar nesse estudo É um estudo acadêmico, né? Que, pela leveza até do tema e da linguagem com que eu procurei conduzir as coisas Serve também para o leitor, o leitor de um modo geral, né? Claro, curioso, pelas lendas, né? Chegou participação do pessoal de casa, Tayana? Temos um comentário e uma pergunta O professor Daniel Trindade mandou lembranças para você Meu amigo, um abraço, Daniel E o José Paulo do Tapanan comentou aqui Alice no País das Maravilhas Obra escrita por Lewis Carroll Volta e meia gera comentários sobre a vida do autor E nem por isso a história deixa de ser um clássico O que você acha disso? Acho que o comentário dele já é perfeito Para assegurar o fato de que o autor é uma coisa e a obra é outra coisa Alguém que... O que que acontece? As pessoas desenvolveram uma postura durante um bom tempo Por exemplo, a Marie Bonaparte fez isso Ela, com um aparato psicanalítico, resolveu Constatou, afirmou que, nas obras do Edgar Allan Poe As imagens voltadas para a água seriam todas uma referência à figura da mãe A figura biográfica da mãe dele, né? Eu acho isso muito perigoso Porque quem autoriza dizer isso? Ela tem os argumentos dela, é um livro bem interessante Mas, é um risco muito grande Por exemplo, um autor tem um livro que tem um personagem com um traço de psicopatia, por exemplo Alguém afirmar que, por conta disso, esse autor é um psicopata em potencial É um risco muito grande, né? A gente tem que separar biográfico de bibliográfico Uma prova muito imediata disso, né? O Chico Buarque Se acaso me quiser, sou dessas mulheres que só dizem sim Agora, imagina o Chico dizendo isso para alguém Claro que é um eu feminino É óbvio que é um eu feminino E nem por isso se diz que é um traço homoafetivo na personalidade do Chico Separar as coisas O artista tem uma capacidade de gerenciar ficção Que dá liberdade total a ele De modo que está valendo tudo, né? Temos mais perguntas, Paulo O Sérgio, do Bairro da Condo, quer saber Por que muitos filmes, quando são feitos baseados em livros São modificados e se tornam chatos Você acha que isso pode fazer com que o futuro leitor da obra deixe de ler o livro? Essa transposição de um sistema para outro é sempre problemática, né? É claro que esse é um comentário de alguém que ama mais os livros Porque também tem um leitor preguiçoso, né? Eu prefiro ver o filme É uma opção dele É impossível numa película você transplantar tudo aquilo que há de relevante para todo o conjunto de leitores Num livro É impossível Até porque são características muito diferentes O filme é uma escolha já Já é uma versão do livro E uma versão fechada O diretor optou por aquilo É aquilo O livro é um texto muito aberto, né? Eu imagino um personagem de uma forma André, você imagina de outra forma E cada pessoa vai desenhando de uma forma E o que acontece? Quando a gente vê o personagem materializado na imagem de um ator Não, não foi assim que eu pensei E aí a pessoa já fica aborrecida Já começa por aí, né? Ou então, quando conhece o filme Aí vai ver o livro Mas isso aqui não estava E a gente tem que perceber Que o diretor tem licença poética Para tornar a coisa Pelo menos aos olhos dele Mais agradável Mais dinâmica Adaptar, né? Uma versão Sim Olha, no meu trabalho de registrar histórias Eu sou caçador de histórias A pessoa me conta uma história Eu respeito a característica dela como narradora Mas tem intervenções E geralmente Na maioria dos casos São intervenções estruturais A pessoa me conta no final da história Ah, eu esqueci Um detalhe que deveria estar no começo E essa movimentação Faz todo sentido Para a dinâmica da história E aí na minha recriação O que eu faço? Coloco tudo no devido lugar O diretor faz basicamente a mesma coisa Chegou aí um comentário para você, Paulo A Janete Borges comentou aqui Paulo, sabe que és um exímio contador de histórias A tua pesquisa é muito importante para a nossa cultura E para o nosso fazer artístico Enquanto cobradores e contadores de histórias A Janete é minha amiga, contadora de histórias Já participou do programa, inclusive É uma voz feminina não só potente Como sedutora E tem um conjunto de... Aqui a gente tem várias, várias narradoras Eu acho que essa potência Esse encantamento da voz feminina Se fazendo presente no nosso cotidiano Nos eventos sobre contação de histórias Ela, a Joana, a Joana Chagas Tanta gente que conta histórias É maravilhoso E ter o reconhecimento de gente como a Janete Puxa, não me vai e desce Mas me deixa com o sentimento De que o dever está cumprido Porque é dever de quem pode Valorizar a nossa cultura A nossa arte É isso que eu tenho tentado fazer Ao longo desses mais de 20 anos Dedicados a ler e escrever Basicamente o que eu faço é isso Ler, escrever e conversar E contribuir aí, né? Para a nossa cultura A nossa sociedade Paulo, a gente queria agradecer Imensamente a sua participação Nesta tarde aqui com a gente No Sem Censura Pará Foi um prazer tê-lo conosco Eu que agradeço E aproveito a oportunidade Para mandar também um abraço Para todo mundo que assistiu E especialmente para os meus alunos Lá do Augusto Meira Sou professor Eu deveria estar na aula Meu diretor Um abraço messiano Me liberou Para eu vir aqui Bater esse papo com vocês E fazer um convite Hoje no meu canal no YouTube Canal Paulo Maués Corrêa Vai ter a primeira live do ano Que é uma live muito oportuna E casada com o calendário de vocês, né? Em uma semana Nós tivemos Nós temos três datas importantes Dia 7 É o marco da cabanagem Dia 10 Ontem foi aniversário Do Dalsir Jurandir E amanhã aniversário de Belém E eu juntei isso tudo Numa salada só Para fazer uma exposição Para o povo E a gente começa o ano Com o pé direito Lá no canal Tá bom? Tá aí a dica do Paulo Para você aí de casa Gente, nós vamos Para um breve intervalo E já já a gente volta E já a gente volta